Exclusivo, um professor acusado de agredir alunos e alunos na faixa etária de 10 anos durante atividades numa escola no interior de São Paulo. Olha, ele foi condenado em primeira instância a dois anos em regime aberto, mas foi autorizado a recorrer em liberdade. O professor nega as acusações. Na pequena cidade de Jacupiranga, a 220 quilômetros de São Paulo, um professor do ensino fundamental, chamava a atenção pelos métodos de ensino. Eliel Souza Alcântara da Silva colocava os alunos do quinto ano em círculos, promovia competições, atividades externas e muitas brincadeiras. O problema é que algumas teriam saído do controle. A direção da escola municipal começou a receber reclamações dos estudantes, todos na faixa dos 10 anos de idade. Em um dos casos, o professor Eliel teria mordido a orelha de um dos meninos. Em outro, teria empurrado um garoto contra o armário da sala. Numa brincadeira, pisado numa aluna que estava no chão. E, debochado de um menino, que escolheu um desenho de princesa para pintar. Conversamos com o pai desse aluno. Porque, como se pode um menino escolher o desenho de princesa, de coisa tão feminina. E meu filho se retraiu naquela época. Se retraiu de uma forma que, para mim, como pai, foi um tanto constrangedor. Na época, em 2016, a prefeitura de Jacupiranga instaurou uma sindicância e recomendou a abertura de um processo administrativo. E, se fosse o caso, a aplicação de uma medida disciplinar. Só que, meses depois, as mesmas queixas chegaram ao disco e denúncia da polícia. Foi aberto um inquérito, o professor indiciado e processado criminalmente pelo Ministério Público de São Paulo. No processo, mais acusações. Uma das alunas contou que o professor pediu a duas colegas para levantar a camisa na altura da barriga para ver quem estava mais gorda. Um outro aluno relatou que, certa vez, Eliel bateu com a cabeça dele na mesa por causa de uma tarefa errada. Denunciado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente por submeter crianças e adolescentes sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, Eliel Alcântara da Silva negou todas as acusações. No processo, o professor disse ser perseguido pelo pai de um dos alunos e que não foi ele quem ofendeu o garoto que escolheu o desenho de princesa, mas que o bullying teria partido dos próprios colegas de classe. A Justiça Paulista decidiu condenar o professor em primeira instância. Estipulou uma pena de dois anos de detenção em regime aberto, em que a pessoa trabalha durante o dia e precisa ficar em casa de noite. Mas a juíza autorizou o réu a recorrer em liberdade. A defesa de Eliel Alcântara da Silva confirma que apelou ao Tribunal de Justiça e informou que o professor tem 28 anos de uma carreira exemplar em sala de aula e que as acusações são todas improcedentes.